E aí pessoal, tudo certinho? Bom, hoje a gente vai pintar esses três tomatinhos aqui. Eu começo aqui com um vermelho bem saturado, para definir o corpo dos tomates à direita, porque eles estão um pouco mais maduros, então eles são mais vermelhos. Amém. Dissolvendo um pouco as bordas, para o vermelho não ficar tão marcado, e também só sugere um pouco da luz que entra dentro do tomate. Amém. Amém. Agora eu começo a variar os tons no tomate, e como o tomate linda está um pouco... É aguado, acontece um pouco de fusão do pigmento na casca. Depois eu pego um pouco do laranja, e eu misturo um pouco do vermelho ali, que já estava ali, para começar a sugerir a parte de dentro do tomate, e à esquerda, que está um pouco menos maduro e está recebendo mais luz, então a gente enxerga um pouquinho dentro dele. Esse tomate tem uma variação interessante de matiz, o valor tonal entre o amarelo e o vermelho. Agora eu vou homogenizar. Eu vou visualizando aqui a área do tomate à esquerda, é onde eu vou colocando um pouco de laranja, para fazer a ponte entre o amarelo mais claro e o vermelho, só que sem perder a textura interna do tomate. Música Música E agora aplicando um pouco de azul, nos tomate fazendo a base da sombra deles. Música 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 Agora começando a fazer os cabos, eu vou usando uma variação do verde óxido de cromo, com um pouco de ptalo e um pouco de pnis gray. Música 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 Agora reforçando a área de sombra com o pnis gray e um pouco mais quente, usando um resto de vermelho ali na paleta. Música 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 Reforçando então a forma do tomate eu vou pensando em um valor tonal e uma saturação de cor, e depois de seco eu vou definindo melhor as sombras dos cabos e das folhas com o pnis gray, e depois a mesma coisa com o pnis gray e depois a mesma coisa com as outras sombras. Música Música Bom, então é isso aí. Espero que essas técnicas aí tenham sido úteis para vocês, se você gostou desse vídeo você vai gostar bastante do e-book, se você não baixou ainda está o link aqui na descrição, tem mais de 40 páginas para você consultar aí com praticamente todas essas técnicas, e mais um monte de informação sobre pincel, papel e tudo mais. Se não é inscrito ainda já clica no botão de se inscrever, dá uma curtida aí no vídeo para dar uma ajuda para o canal e até a próxima.